Eu vou começar do zero da sua mãe! Entendeu? Opa, isso aí, galera! Eu vou nascer de novo! Só assim! Tu tá de recruta por quê? O Ratão tá de recruta por quê? Não tem... O... Moneco mais? Eu tô de recruta! Não, ele fez o tutorial lá! Ele tem o Capca! Ele fez o que é o tutorial, a verdade! Ratão, não... Não, mano! Não sei o que eu falo com esse menino, não! Porque aí pega o maior mauzão! Ô, Ratão, como é que você conseguiu recuperar o nome agora? Agora é sério, vai! Na hora de usar hack não pensa, né? Tipo, na hora de fazer filho! Depois você arrepende! Mas ô, Rato, ô, Rato! Vem cá! E o Nick? Como é que você recuperou o Nick, querido? Sem... Ô, Nick! A gente deu! Eu não recuperei nada! Acho que deram só time-out nele, mano! Tchau! Fica de molho! Só aquele tapinha na nuca, né? Só aquele pra se despertar! Fica de molho! Quanto foi, Rato? Duas semanas? Não, não foi duas semanas! Foi mais! Não, não foi nenhuma semana! Para! Fica de molho! 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 Ratão! Ratão! Caralho! Falou bonito, hein! Parece uma música do Chorão! Não, a pessoa tem que desperfecerar! Faça! Faça! Entendeu? Deita aí! Tá onde o Glass? Tá onde o Glass? Tá na asa, na asa, na asa! Subiu agora na asa! Ai, que bonito! Que lado? Como que lado não faz? Tem um lado só? Cuidado aí, Sério! Cuidado aí, Nil! Os caras tão aí! Os caras tão aí, Sério! Vem cá, vem cá que tem escudo! Vem cá que tem escudo! Aonde que tem escudo? Dá um papo! Minhas balas são fora! É uma portinha! A portinha da onde, Nil? Lá, lá na portinha! Opa! Não tem mais Glass não, gente! Não tem mais Glass não! Ai, caralho! Eu vim, eu vim, eu vim! Cuidado aí, Fax! Caralho, rato! Você tá me deixando assustado, mano! Só porque você deu raio de ver pela parede aí, mano! Opa! Não tem mais outro ali também, não! Rata C4 ali, mano! Nunca acerto! Cadê o Hulk? Toma, filha da p***! Ratão voltou, p***! Ratão voltou! Ratão voltou! Patrício! Ratão voltou! Patrício! É só pra dar aquele sanchinho! Porra, eu tô com um de vida, mano! É o cara já quitou, já! Sério? Ah, que bunda morre, tio! Caralho! Os cheiros de merda! Tem Glass? Tem Glass? Tem Glass? Tem Glass? Aqui, Driss! Tem Glass mesmo! Já morreu o Glass, olha! Eu? Está ligando a munição! Peguei! O Glass já morreu, ratão! Tá nóis! Tá nóis! Tá nóis! Abrei nas porteiras do paraíso! Os argentinos peidaram pra gente, mano! Eles peidaram! Caralho, Driss! Porra! Tá meio da portinha aqui, tá sem maçaneta, então! A gente vai fazer isso aí! Ah! O cara tá do outro lado lá, mano! O portinho da frente ali! O portinho da frente ali! O portinho da onde, gente? O portinho da frente, cara! A gente ia mudar do TK, voltei mó na boa! Onde? Opa! 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 Onde o Driss tá atirando? Vai pra ti aí! Vê ele não, querido! Ele tá lá! Tá afim de morrer não! Não! E aí! É a parte que a gente ganha! Cadê? Ué! Olha! Tá eu daqui! Não tá aqui não! Mas não vi tiros! Não vi tiros! Não vi tiros! Não tá não! Tá lá embaixo! Tá lá embaixo! Tira a cara então! Só deixa ele vir! Ganhamos já! É do outro lado, Nego! É! Do outro lado! Os argentinos peidaram, mano! Que bonito! Os caras regaram já! Começamos bem já! Ainda ficando ruteiros de merda! Já, 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 já! Ruteiros de merda! Eu tô indo! Eu tô indo! Deixa comigo! Deixa comigo! Ruteiros de merda! Ruteiros de merda! É só botar a cara aqui! É só botar a cara! Bota a cara no sol, mona! Nossa! Tá chato isso aqui, hein! Tá chato que o cara está se escondendo, né? A gente matou os caras muito rápido! Bundão pra caralho! Argentino, né, querido? Eu tô aqui disso, né? Argentino só serve pra foder mesmo, né, mano? Se fosse bom, era brasileiro! Mano, se a minha... Se a minha... Se a minha C4 não bate no bagulho, eu tinha... Tá admitindo que vem filme pornô argentino, hein? Ah, caralho! Aqui em cima! Aqui em cima, gente! Eu estou aqui! Socorro! Fudeu o jogo! Porra! Achei aqui! Vem cá! Detirou no cu! Detirou no cu! Eu gosto de merda! Padrão! É assim que faz! Nossa, tio! A gente... Deidaram! Caramba! Foi lá como? Saiu pela boca a bala! Ah, para! Ah, na moral! Ô, Drizzy! Fiquei sem querer, Ratão! Não, porque... Não foi de perto lá, porque eu sou... Eu acostumei aqui enquanto você tava banido aí, eu tava jogando bastante coisa. Eu estava banido, eu... Mano, para! 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 Você já comprou sled, Ratão? Foi rápido, hein, velho! Ah, cara! Tá todo mundo vendo aqui quem foi banido, nego! É... É verdade, gente! Para de disparar a mentira aí do rato! Eu vou defender o rato agora! É! Para, pô! Eu não sou banido! É, você acha só porque ele usou hack ele ia ser banido? Não, mano! Quem disse que eu usei hack? Eu nunca usei hack na minha vida! Hum! Hum! Você que usava hack, jogava no Gambálde! O Drizz usava mesmo, mas ele assume! O Drizz era tão ladrão, tão ladrão que eu parei até no combate! Não, mas é... Gambálde era outra coisa! Gambálde, você, para você, seu Deus lá! O Drizz que usa hack, cara! Sou eu não! É o quê? Na americana! Isso aí deve ser coisa de carioca! Não, não mande isso aí! Na americana? Na lança americana? Nós os americanos! Se o Drizz roubar, mandou o seu lado! Na lança magal! Isso aí é muito coisa de carioca mesmo, né? Caralho! Só zoando os caras! Nossa, essa cena tá muito legal na câmera do Drizzz! Já acaba todos os carrinhos agora! Ô Drizz, vai pescar nas cabeças, querido! Eu tô comendo meu batalete! Eu tô de martelete! Eu tô de martelete mesmo! Ratão, vou com você, Ratão! Vai, carrega! Vem comigo, Batinho! Vem comigo! Carrega, Ratão! Carrega! Vem, 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 vem! Ratão, aperta F12, Ratão! Vem comigo que eu tô no fedendo! F12, não! Ratão, Ratão! Quais vocês, Ratão? Quais vocês, Ratão? Quais vocês, Ratão? Quais vocês, Ratão? Aonde, porra? Já foi, já foi! Já foi, já foi! Eu tô no fedendo! Eu tô no fedendo! Eu tô fedendo! Cuidado aí, hein! Eu não vi o cara! Eu vi o cara bem aqui! Calma aí! Ô Ratão! Caído bem aqui, Ratão! Finaliza ele! Ele tá caído aqui, ó! Ele tá caído aqui, ó! Finaliza ele! Não! Por sério! O negócio flutuando, nego! Em cima, em cima, em cima, em cima as suas mulas! Mas aonde? Da onde? O cara tá caído aqui, ó! Tem não, tem não, tem não, tem não! Pode ir, pode ir, pode ir! Mas onde você tá, Adelide? O Adelide tá lá fora! Eu tô aqui na Sniper! Eu derrubei o cara aqui, ó! Tô marcando onde eu derrubei ele! Ah, tá! Não! Mas tudo bem! Foi isso que deu um pouco! Caralho, Rato! Tá muito louco, hein tio! Por quê? É porque eu não tava enxergando! Mas a rosa me matou! Foda, né? Tentei aquele programinha foda de enxergar, né, Rato? Não! 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 Para! Vocês tão... Já demais, né? Ô, Dries, tem um cara... Onofax, tem um cara em cima! Onofax! Fala uma coisa do hacker! Eu não... Ele tá na direita, na direita, na direita! Ai! Vamos ver jogar porra no jogo! Calma, Onofax! Ele tá aí! Ele tá aí! Vai, vai, vai! Vai! Vai, vai! Vai, Onofax! Vai! 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 Fica marcando o cara aí pra mim, fica marcando o cara aí pra mim. É a mesma coisa que matar alguém com a arma do Far Cry Primal. Pô, esses caras são muito cagados que me matam, véi. Esses caras, é, é certamente, são todos cagados. Esses caras são muito cagados, mano. Tá vendo alguém aí, Idris? Cuidado que eu tô vendo pegadas. Ah, eu atirei na cara dele. Nossa, que mentira. Burro! Burro! Você atirou no joelho dele, só que ele tem joelho de cobra e ele não morreu. Burro da porra, olha só. Olha, foi na cara dele. Nem atirou. Você nem atirou. Burro, fez o barulho de chegar o tiro nele, fez... Nem atirou, querido. Como é que o barulho? Aí sim, agora eu gostei. A gente quicou a gente no lixo e colocou uns BR e correria. Curti. Perfeito, mas aquele porcento é borrachudo. Aquele porcento é borrachudo, mas a barulha é desgastão. O mini ratinho tá sem comer, hein? Alguém alimenta o mini ratinho, hein? Show. Não, mano. Você tá alimentando ele bem, rato? Ah? Com o que você tá alimentando, mini ratinho? Essa é a pergunta que não quer calar. Mini ratinho não come porra nenhuma, não. Porra, ele come porra? Porra? Tô namorando, tô namorando! Tô namorando! Proteja a sala. Protegemos proteger o contêiner biológico. Oh, não consigo ir com a fraste não, né? Como é que você joga com a fraste aqui? Coloca a strafe, ratão. Eu quero aprender os negócios. Vou botar uma trepe aqui. Parede reforçada! Pô, dá pra fazer aquela tática aqui, hein, Pati? Eu já usei na última rodada. Ah, não. Mas os caras quitaram. Vamos botar uma trepe. Vou botar uma trepe. Vou botar uma trepe. Vai tomar no cu, porra. Vai tomar no cu, porra. O Brasil não quer saber. Eu vou lá na garagem. Tô me dando bem pro situário, perfeito. Mas naquilo que você quer morrer sem dar. Upa! Só que nem você quer morrer sem dar. Pô, dois, três! Vá nos treventos! Prom? Exiguous directorsеб envy. São de animais coalizores! Com o equipamento daqua, um lençólio, um green story encerledivo, junto com oagitário. De novo. Em quatro. Com oito. Ofo e quem me lembra o armazão? Oh, popó! Cadê todo mundo, Neil? Cadê todo mundo? Ih, caralho! Eu tava botando as traps no lugar errado, galera! Oh, quem vê os caras entrando, avisa aí! Ó o Glass, ó o Glass, ó o Glass! O Glass tá onde? Tem Glass aqui não, viado. Relaxa aí! Troca de carregador! Vou botar na minha defesa! Cala a boca! Ai, vou morrer! Vai morrer não, viado! Tá papo, Denise! Onde é que eu cheguei aqui? Ele tá aqui, ó! Ele tá aqui comigo! Vai morrer! Vai morrer! Ih, morreu! Ah, eu morri, velho! Ih, Glass, Glass, Glass! Onde? Onde tá o Glass? Ele tá na asa! Pô, eu errei! Eu não consegui dar um tiro na cabeça, mano! Que asa, viado? Tá na asa, ele tá sem tomar banho! Não, aqui não tá aparecendo ninguém, não! Fui muito lento, mano! Nossa! Ali, ali, Léo! Tá lá, tá lá, nego! Tá lá, tá lá! Tá lá, 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 lá! Nossa, eu não consigo dar essas coisas não, mano! Não dá pra ver não, Raul! Não dá pra ver não, Raul! Ah, caralho! Eu tô cortando o carregador! Porra, se eu te vasco! Mano! Driss, asa, Driss! Asa, asa, asa! Ah, Driss! Porra, mano! Caralho! Você não fez isso, mano! Cuidado com ele, hein! Nossa, velho! Pô, Driss não veio no cara, pá! Conseguiu não, Nafax? Não, já era o Glass, mano! Eu derrubei pro Driss matar esse cara, mano! Ah, é, é, é! Ah, mentira, mentira! Tá na cabine, tá na cabine! Vai, vai, vai! Tá na cabine? Vai, Nafax! Aí em cima, na direita, Nafax! Não na direita, Nafax! Não vai, não! Direito, direito, direito! Vai, mano! Caralho! Já chegou a jogar na faca! Tem ninguém, não! Ele tá lá em cima! Ele vai dar a volta, mas ele tá lá! Tá lá em cima! Vai lá, mano! Se tu tem coragem, duvido! Duvido, Nafax! Olha o Sterio mexendo no ato aí, não jogando, isso arrombado! É, mano! Ah, tô aqui defendendo, mano! O Sterio só, só, é! O Sterio só cantando as gordaças! Tá aqui defendendo, mano! Tá defendendo nada! Na moral, Nafax! Para de ficar andando! Eu tô te telando aqui, nego! Tá bom, Rato! Tela aí! Tela aí, Nafax! Tela aí, Rato! O cara tá lá em cima, mano! Deixa ele, mano! Deixa o cara vir, mano! Que pressa, mano! Ele vai caindo a tua trap, Ratão! Não, deixa, deixa, Nafax! O cara vai caindo a tua trap! Ele não vai vir por aí, mano! Ele não é passageiro pra entrar no avião, seu animal! Ele já está dentro do avião aí, ó! Caralho, mano! Vai atrás dele que tu é Rambo, porra! Vai, Nafax! Eu tô vendo aqui você brilhar agora! Eu vou tomar no cu! Vai, né? Não vai tomar no cu! Nafax! Tu é Hunter, nego! Tu é Hunter! Cadê o cara? Marca ele aí, nego! O cara! Tá lá em cima, Nafax! Nafax! Tu tá indo direto pra Boca do Lobo, nego! Nafax! Nafax! Tu tá confiando no rato! Caraca, meu! Para de invernizar minha vida, caralho! Caldo rato! Tá indo pra Boca do Lobo aí, Nafax! Nafax! Cuidado com o Lobo! Rache na cara aí, mano! Nafax! 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 Ele tá na cabine, Nafax! Ele tá na cabine, Nafax! Vai voltar na cabine! Nafax! Acabei de pegar ele na cabine! Vai em frente, Nafax! Vai em frente, Nafax! Ele tá na cabine ainda? Ele tá na cabine! Cabine lá em cima, gente! Então, mas ele tá lá em cima! Boca do Lobo! Boca do Lobo! Corre lá, corre lá, Nafax! Tem 15 segundos pra matar ele, Nafax! Nafax! Caralho, Rato! Cala a boca, Rato! Porra, Rato! Tá fora de brilhar, mano! Boca do Lobo! Brilha muito no Corinthians! Vai, Nafax! Bob, escada que você pega ele, Nafax! Ele tá lá em cima! Lá lá! 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 Vai pegar o cara de frente, ô! Vai se foder, Drizzy! É só o Itaú! Cê morre pra ele, mano! Cê morre pra ele, mano! Tá tentando aí, Nafax! Ô, Nafax! Sério? É mesmo aí pro cara, ô ratão! Ah, mano! Cês tão pegando todas as classes que eu jogo, velho! Não tô reclamando! Tudo bem! Nafax! Eu vou te perdoar dessa vez, querido! Dessa vez eu vou perdoar! Nafax! Ô, na moral, dá a classe pra Nafax brilhar, eu ligo! Localize e confere, viu? Lógico! Nafax foi atrás do cara! Nafax não teve medo! Foi atrás do cara! Falei, vou te pegar! O cara ficou correndo que nem uma mocinha! Vou te pegar! Essa é a galera da Vião! Essa é a galera da Vião! Vai, vai! Lá no meio da Vião! Vou te pegar! Segunda da paixão! Segura o ratão! Ô, ô, ô! Segunda da paixão! Não é a música da sexta? Tem a segunda da paixão também? Sol! Sol! Ih, tem mute ali! Não dá pra chegar, não! Codão! Ok, vai abrir a porta agora! Adeus, otário! Tô caindo em cima do mute! Não adiantou muito, não! Localizaram o container biológico! Isso deu merda ali, né, nego? Relaxa, nego! Tá tranquilão! Tá tranquilo! Afavorado! Afavorado! Fumbora comigo aqui! Fumbora comigo aqui no sentido orgânico! Só a cabeça! Deixa o rato sozinho, vai! Deixa o rato sozinho, cara! Não deixa o rato sozinho não, cara! Vai, vai ratão! Vai lá! Vai ratão, carrega! Vai de câmera meio, Nofaco! Vai de câmera meio! Quem tá vindo comigo? Cara, vocês são... Fuga de bunda mesmo, mano! Eles são tudo puta de bunda! Fuga de bunda é boa, né? Ratão aqui! Ih, furei o pneu do avião! Ele vai, 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 vai arriar! Furei o pneu do avião, hein! Furei o pneu do avião! Furei o pneu do avião, gente! Ele vai cair! Aí, tem cara dentro do negócio ali, mano! Cuidado aí! Patifei! Patifei! Cuidado aí! Calma aí! Calma aí! Calma aí! Calma aí! Calma aí, Nofaco! Cheguei! Ratão, ratão! Na sua esquerda aí tem ratão! Aqui, ó! Ele tá caindo bem aqui, ó! Ô, Rato! Aqui, ó! Oi! Vai! 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 Quebrou tudo errado aí, nego! Caralho! Quebrou nada! Ai, caralho! Fui eu! Fui eu, Rato! Cê entrou na frente! O cara tá caindo na esquerda de vocês aí, mano! Ah, velho! Vai tomar no cu! Na moral! Tomaram o cu mesmo! Tá caído? Falou aqui, quase! Olha! Já foi! Já foi o joelho de cobra! Joelho de cobra já foi! Cuidado com o metilho aqui na redondeza do joelho de cobra! Jó tão agente da boca! Já foi, Nogueen! Aqui o Donofax valeu, foi ridículo, mas valeu. Não, mandamos ver, mandamos ver essa partida aqui.